É tipo assim, 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 é R.W. É o neném, é o neném e o macrão Que a putaria e o donato é chegando Ô mulher, tu tá gostando? Tá se acabando, tá se acabando, tá se acabando Ela falou que gosta de perigo, eu sei que se agressivo gosta de dinheiro Ela tá ligada que não é só maltrato, não se apegue que não faz direito E depois ficou, 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 ficou joelho Ela mamou, 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 gozei E falei, tô satisfeita, ela mamou, gozei E falei, tô satisfeito, ela mamou, gozei E falei, tô satisfeito Desce, 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 filha da puta Tô na frente, na frente, na frente dos maloqueiros Na frente dos maloqueiros Na frente dos maloqueiros Planej, 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 planej eu assalto pego Planej eu assalto foto Mais valioso que orou, mais valioso que nota nossa tropa É o seu concept de chota nossa tropa É o seu concept de chota nossa tropa É o seu concept de chota Ela gosta do, gosta do, gosta do RW Que embaixo se puxiu o cabelo Puxiu, puxiu o cabelo Ela pediu a camisinha, nós é ruim, comi no pelo Ela é picatriz pornô, ela ficou daquele jeito Tá preparada, tá preparada mulher? Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Ela sentou, gostei Nossa, você senta gostoso hein mulher Gostosa Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Ela sentou, gostei, já vai picar no seu grilo Fica no seu grilo Fica no seu grilo Fica no seu grilo É tipo esse RW Fica no seu grilo Fica no seu grilo Obrigado.